BACONIETV 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 Bem vindos ao BACONIETV Lisboa Estamos hoje aqui com o StepJunk e o tema The Good and the Mean From the trailer park white trash to the wealthiest decadence raise your hands and scream 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 you got the devil inside your jeans fitted proudly to the good and mean From the elegance of Dad Jeanette to the lumberjack chainsaw man staring deeply at the widest chalk if there is something you can learn is rock and roll you gotta have it within your soul but I ran so far away looking for a better place to stay but everywhere I go people yell no 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 whiskey weed and cheap cocaine is everybody in the same game well I'm anchored on sobriety but my blood's gonna float away hey 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 better start to pray better start to pray but my blood's gonna go and I'm an old man the good and mean I'm an old man and 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 I'm an old man but I ran so far away looking for a better place to stay hey 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 but everywhere I go people yell no 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 Whiskey, weed, and cheap cocaine Is everybody in the same game? Well, I'm anchored on sobriety But my boat's gonna float away Better stop that rain From the screaming Jay Hawkins spell To Chuck Berry's wet mademoiselle Found this ticket straight to hell But I will trade it for anything else Is that crossroad deal a really good plan? Oh, man Well, no, the devil ain't my friend But one quick drink might not offend His eyes are bright, his skin is red Just like a Swedish song for a man Well, I had one drink too many And I'll sing about this some other time But if I sober up tomorrow It's time to stop and draw the line I, 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 I Maybe some other time João, consegues me fazer companhia aqui deste lado? Acho que a relva até está um bocadinho mais fisquinha Portanto, aproveita Tudo bem? Tudo Mas uma coisa, João Tu tens participado em muitos projetos Nos últimos anos Mas os tape junk são uma coisa mais, mais pessoal Vais buscar mais influências A coisas, pronto A música que tu, os teus artistas mais, mais de preferência Fala-nos um bocadinho sobre isso É o projeto mais, mais pessoal Normalmente toco como, como, como baterista E que toco para, com, com outros artistas em que a música não é, não é minha Em termos de, de composições minhas Tenho, tenho o tape junkie de Juliana da Carjackers Juliana da Carjackers também é um projeto a meias Com o Bruno Pernadas E quando surgiram músicas que eram minhas e só minhas Acabei, acabei por gravá-las Acabei por gravá-las e pronto Assiná-las só com o, com o meu nome E depois então formar, formar a banda com eles Com o António, com o Franco e com o Nuno E sim, é o projeto mais, mais pessoal que eu tenho E este tema que trouxeste aqui hoje, The Good and the Mean É o título também do disco que já andei a rodar Que temas é que tu decidiste abordar neste disco? Alguma coisa específica? É um bocado isso É um bocado o nosso good side e o nosso mean side, não é? Às vezes vou tendo alguma dificuldade em conseguir encontrar o balanço certo Conciliar as coisas Sim, sim, entre os dois E basicamente é isso O disco é, como já disse antes, é muito pessoal Fala de vários demónios que vieram cá para fora E nós vamos matando um a um cada vez que tocamos as músicas ao vivo Parte um bocado por aí Está a correr bem o trabalho ao vivo? Sim, já matámos montes demónios, está a correr bem Está a ser um massacre de demónios, na verdade Está a correr muito bem, infelizmente E onde é que as pessoas podem seguir o vosso trabalho E também saber as datas dos vossos concertos e por aí? Facebook temos sempre tudo atualizado Os concertos todos que vamos dar Onde é que já passámos, onde é que vamos estar Também vídeos novos e coisas sempre que vamos estando a fazer Portanto, facebook.com Tape Junk, é só isso, é muito simples Mas se puserem no Google, de certeza que encontram Aparece? Sim, sim, muitas coisas João, obrigadíssimo pela vossa presença aqui E já ia Foram uns tempos de Junk Na Bocca e no TV Lisboa Back em ETV A Bocca e no TV Lisboa Não é muito simples de entender Não é muito simples de entender